Bom dia, meninas! Meu nome é Erika, eu tenho 30 anos e hoje eu venho dividir com vocês os meus resultados de 8 meses e 12 dias de programa. Eu iniciei o programa com 95,6 kg, 128 de quadril e 107 de abdômen. Hoje eu estou com 65 kg, estou com 100 de quadril e 72 de abdômen. Eu eliminei 35 cm de cintura, eliminei 28 cm de quadril e 30 kg. É muito gratificante eu poder dividir isso com vocês, eu me sinto vitoriosa por ter conseguido chegar aonde eu cheguei com o programa Mamãe Sarada. Meninas, eu consegui, vocês conseguem, nós somos capazes, não existe barreira para quando a gente tem vontade. Eu iniciei o programa, eu estava desanimada, chateada, triste comigo, nada me servia. Do manequim 48, 50, eu fui para o 38. Eu estou no 38. Mamãe Sarada se tornou vício. Não consigo sair da minha casa sem fazer os meus 15 minutos. Menina, é gratificante. Outra disposição, alimentação. Eu não mudei só a minha alimentação, eu mudei a da minha esposa, da minha filha. As pessoas que estão ao meu redor hoje acabam se alimentando corretamente quando vêm na minha casa. E não tem preço, não tem preço. Eu sou uma outra mulher. É uma outra alegria, sabe? Eu sou grata a Gabriela Canguçu por ter criado o programa Mamãe Sarada e estar fazendo, não só na minha vida, mas mudando muitas vidas de muitas mulheres que achavam que não era possível. E hoje eu sei que é possível. Hoje eu tenho um peso que eu jamais imaginei que eu pudesse ter. Eu estou com 65 quilos e eu nunca pesei esse peso. E eu estou muito feliz. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eu determinei isso no meu 2016, mudar de vida. E eu consegui. Eu realizei e eu consegui o que eu queria. Eu quero dizer a vocês, todas vocês conseguem. Acredite em vocês e tenham força de vontade, fé e foco. Todas conseguem. Um grande beijo para vocês e um lindo 2017. Deus abençoe todas vocês.